Imagine ficar em um lugar paradisíaco recebendo as melhores massagens E você sabia que estão treinando animais para roubar? Nesse mundão de meu Deus ocorrem coisas que nos fazem duvidar que são verdade Conheça agora momentos que se não fossem filmados ninguém acreditaria Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal aí, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! O crime está evoluindo rápido e se a polícia não ficar ligada, pode ser passada para trás É lógico que após roubar o desavisado, ele ganha um prêmio Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional E pelo que parece esse negócio de treinar aves para roubar está sendo bem lucrativo e muito menos perigoso O outro caso que chamou atenção ocorreu na Índia, onde esse macaco entrou em um estabelecimento Foi direto na gaveta do caixa e pegou toda a grana que tinha lá Cerca de 10 mil rupias Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho O mais louco é que as autoridades acham que existe uma gangue de humanos que treinam esses bichos para roubar Pois casos como esses estão ocorrendo com bastante frequência Já pensou nisso? Por que que esses caras não usam sua inteligência para o bem? Um vídeo feito no aeroporto de Lagos, na Nigéria, viralizou Nele vemos nigerianos pedindo turistas americanas em casamento, mesmo sem nunca terem as visto E não importa a idade, viu? Acontece que a Nigéria possui a segunda população mais pobre do mundo, perdendo apenas para a Índia Por isso, muitos rapazes considerados fortes e bonitos Vêm no casamento com uma estrangeira uma forma de escapar da miséria para viver em um país de primeiro mundo O mais incrível é que muitas americanas aceitam o pedido, mesmo sem se conhecerem Como se fosse amor à primeira vista Afinal de contas, não é todo dia que um jovem bonitão pede a sua mão, né? A maioria delas são senhoras de meia-idade, solteiras ou aposentadas viúvas Por lá, realmente vale de tudo para conseguir um brincade Todo mundo já pensou em colocar algo no micro-ondas que não fosse um alimento Mas um senhor deixou o pensamento intrusivo tomar conta da sua cabeça A fumaceia dentro de casa que fui ver O pai botou o tênis dentro do micro-ondas Mano, olha o estado que o tênis ficou A ideia era ajudar a secar mais rápido Porém, o resultado foi bem diferente do esperado O negócio ficou completamente derretido Meu tênis, me esqueci do micro aí, desgraçado Eu tinha lavado ontem, acabou-se, meu tênis Presta atenção! O micro-ondas deve ser usado exclusivamente para alimentos Ele não é um secador de coisas, né? E depois que o vídeo viralizou, especialistas disseram Que esse cara teve sorte porque poderia ter causado um incêndio na sua cozinha Em 2019, um maluco apareceu nas notícias americanas Dizendo que se identificava como nada menos que um brócolis Ele ganhou notoriedade por fazer um protesto em defesa dos animais Mas surpreendeu quando as pessoas descobriram Que ele usava fantasia no seu dia-a-dia E inclusive dormia com ela Quando foi perguntado com o que ele trabalhava Ou qual o seu objetivo Ele simplesmente respondeu Crescer, porque é isso que os vegetais fazem A palhaçada foi tanta que chegou a irritar o apresentador do programa Outro caso que chamou atenção foi um americano de 46 anos Que resolveu assumir a identidade de uma menina de 6 anos de idade Pois se identificava como uma Ele abandonou sua esposa e seus sete filhos para viver como uma criança Atendendo agora pelo nome de Steph E o seu sonho é ser adotada para não precisar fazer nada Além de brincar e colorir Amigo, não precisa de tudo isso para dizer que não quer trabalhar, né? Veja o momento desse assalto Veja o homem que entra nesta adega no Rio de Janeiro Ele usa máscara, diz estar armado e anuncia o assalto Porém, o que o ladrão não sabia nesse momento É que viraria uma piada nacional Mas ao apontar o suposto revólver A atendente percebe que se trata na verdade de uma pistola de cola quente O assaltante não tinha nada de intimidador E na hora que viu que a pistola não colou com o perdão do trocadilho Deu meia volta e saiu com o rabo entre as pernas A polícia foi acionada no mesmo instante E ele foi preso logo em seguida Nas coisas apreendidas, viram que o cabra safado nem tirou o fio da pistola de cola quente Que inclusive ainda estava com purpurina verde Realmente, o Rio de Janeiro não é para amadores O jogo de celular Pokémon GO ainda é muito popular na Ásia Em Taiwan, por exemplo Foi flagrada uma onda de pessoas se atropelando Por conta de um Snorlax raro que tinha aparecido por lá As pessoas ignoraram todos os veículos Inundaram a rua e foram correndo até onde o Pokémon estava Afinal de contas, ele só ficaria ali por alguns minutos E o pior é que o diacho do Snorlax também causou um tumulto em Nova York Quando deu as caras em pleno Central Park E olha que era o Snorlax, né? Imagina se tivesse aparecido um Charizard A câmera de segurança dessa rua filmou o momento em que alguém pede uma carona Mas não parece saber muito bem como um carro funciona O miserável é um gênio! Não é que o cara entrou no porta-malas do carro para fazer a viagem? O motorista fica esperando ele sentar no banco de trás e nada Então decide procurá-lo Até que teve a ideia de abrir o porta-malas Realmente, tem coisas que acontecem que não dá pra explicar Um produto chinês que está bombando na internet É esse limpador em forma de esteira Que promete recolher qualquer coisa de uma superfície sem espalhar nada O negócio funciona até mesmo com líquidos Cê é louco? Sendo fácil de lavar e armazenar Agora, como é que essa mega tecnologia funciona, eu não sei Tem mais gente comprando por duvidar do que por precisar de um A parte ruim mesmo é o preço Como é preciso importar? Contando com o dólar em alta e as taxas Uma maravilha dessas sai por ali em volta de 200 reais Té doida, me rouba logo! Isso que você está vendo não é a torcida do Flamengo Preparando uma bandeira para levar no Maraca Mas sim dezenas de Indonésios que estão na missão de colocar A maior pipa do mundo para voar E não é que deu certo? O pessoal conseguiu fazer com que a pipa de incríveis 250 metros e 700 quilos Ficasse alguns minutos no ar Fazendo jus ao seu apelido que se traduz para Dragão Rei Entre as várias atrações turísticas da Tailândia Está o Festival do Macaco de Lopiburi Porque esses animais simplesmente dominam as cidades Só que uma coisa que os turistas não sabem É que no final da festa tem uma explosão de fogos de artifício E é aí que os primatas ficam com medo, né? E saem correndo para se esconderem Parecendo até uma revolução ali do filme dos planetas de macacos Não são todos Alguns já se acostumaram e ficam bem de boa Porém a grande maioria, mano, fica extremamente assustado Nem toda mulher gosta de pescar Mas tem algumas que levam o esporte mais a sério do que você imagina Dá uma olhada no tamanho do peixe que essa moça conseguiu pegar sozinha no meio da noite Claro que depois da conquista A captura foi comemorada pelos seus colegas pescadores Afinal de contas, ela conseguiu pegar um atum que parece ter pelo menos o dobro do tamanho dela A parte boa é que o sushi dos próximos seis meses já está garantido Já se perguntou para onde vai todo aquele cabelo que fica no chão do salão depois de um corte? Pois se o seu barbeiro for igual o iraquiano Hussein Falide Ele vai transformar tudo em uma obra de arte O homem de fato é cabeleireiro Mas descobriu outra vocação O desenho E para isso ele conta com as madeixas de seus clientes Para conseguir matéria-prima para fazer seus trabalhos artísticos E não é que ele manda bem? Dessa forma, além de um quadro, ele também faz um playground para os piolhos Enquanto uns usam rodinhas, outros andam na bicicleta mais alta do mundo Essa bike foi feita por um americano que adaptou sua magrela Até que ela atingisse a altura dos 2.15 metros entre o chão e o banco O cara só consegue subir e descer da bike se apoiando em muros ou portes Olha que maluquice Outro maluco que quis pedalar nas alturas foi esse cubano Que fez uma de 6 metros, mano Levando a medalha de prata nesse pódio Existem algumas ilhas na África que pertencem a um país chamado Seychelles E por mais que você nunca tenha ouvido falar Duas das praias mais bonitas do mundo estão lá O cenário é paradisíaco Com águas cristalinas, areia branca, zero poluição E um número muito reduzido de turistas As rochas formadas por milhares de anos também são um charme à parte E além da paisagem e culinária local A massagem oferecida a turistas também é bem relaxante Hoje o país de ilhas e praias exuberantes Está tentando ao mesmo tempo aumentar o número de turistas Para o paraíso que eles escondem Enquanto se preocupam em preservar a natureza do local E sabe quem também tem duas praias na lista? A gente! Dos 39 lugares eleitos A praia de Ipanema, no Rio E a Baía do Sancho, em Pernambuco Também são consideradas algumas das mais bonitas do mundo Bom, não sabia! Então é isso! Muito obrigado por ter me assistido até o final Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manatis, beleza? Então é isso! Até a próxima! Tchau!